Pessoal, pessoal, a parede A parede, você é normal, você é normal A corda arrebentou Ai meu Deus do céu Eu tô aguentando não Isso é normal, isso é normal Do nada todo mundo cai Meu Deus Alguém cai A muquinha está tão ruim Que teste eu resolvi essa escada Fala galera, quem fala é o Peck E bem vindos a mais um vídeo aqui de Roblox Sim galera, dessa vez o vídeo não é de Minecraft Como é domingo, é um dia um pouco mais descontraído A gente pensou em colocar um vídeo diferente de Minecraft E a gente perguntou no Twitter pra galera O que eles queriam que a gente gravasse E muita gente recomendou Rabu, Roblox, Kogami Jogos do gênero, e a gente foi jogar Roblox Que é um jogo muito divertido Ele lembra, entre aspas, um pouco de Minecraft Eu vou falar que não lembra muito não Mas você constrói alguns mapas e tal E você pode construir mapas, fazer fases E eles estavam jogando no modo de desastres naturais Lá no Roblox Que funciona da seguinte forma Você tem um mapa e vai vir algum desastre natural Seja cair chuva de meteoros Ou seja chuva de raios Enchente Um vulcão entrando na erupção E você tem que sobreviver Nesse desastre que vai acontecer no mapa A ideia é bem simples, mas é muito engraçada Porque o jogo torna tudo engraçado também E o comentário do Mike, da Monquês e do Batista Que estavam participando do vídeo Também deixam tudo mais engraçado Foi um vídeo mais contra Hidro É um vídeo bem curtinho mesmo Só pra mostrar o que vocês acham da ideia De de vez em quando trazer alguns vídeos de Rabu Que eu e o Mike já trouxemos Ou já trazemos Na verdade já trouxemos vídeos de Rabu já no canal Se você tá em dúvida pra saber Ou tá curioso pra saber Como que foi o nosso vídeo de Rabu Aqui na descrição do vídeo Tem um link que vai lá pro vídeo de Rabu Que a gente gravou E se vocês quiserem A gente pode gravar alguns vídeos Desses jogos mais diferentes Vamos dizer assim Porque esses são jogos mais simples aí Mas também são bem engraçados Se você for jogar com uma outra perspectiva Ok Então essa foi a nossa ideia Então nada de jogar o jogo e tudo mais A ideia do jogo é mesmo se divertir E eu acho que se você tá se divertindo Vale a pena jogar né Mas então galera Sem enrolação Bora pro vídeo Galera Nesse mapa Eu acho que a gente tem que ir pro farol O que vocês acham? A casa é marrom Pessoal eu tô com problema aqui Que problema? Eu tô nessa casinha aqui Eu tô nessa casinha aqui Eu spawnei Siamês com uma mulher Bom vem cá Vem cá Cadê o senhor? Tô aqui Senta aqui O Pek olha pra trás Observado que o Pek sai daqui Pek você tem que sair da casa Olha eu Siamês aqui com uma mulher Cadê o Siamês com uma mulher? Olha aqui Olha aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus o que tá acontecendo? Eu tô me levando Isso aí Você casou com ela? Ela tá te levando pros cantos? Meu Deus Eu não quero deixar com vocês Eu quero conseguir isso Vem cá Só não deixe Olha isso aí galera O real problema é que os homens tem com as mulheres Olha aí ó Meu Deus Vem 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 Solta o farol Vem Solta o farol Solta o farol Vem Eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo Subiu Minha mulher morreu Eu tô linda Eu tô subindo Mas que a gente tá subindo Mas tá todo mundo descendo Não tô entendendo não Vão ficar no meio Vão ficar no meio Vão ficar no meio Ai eu caí Vai Sobe Mike Sobe pro topo O topo tá impedido Tô subindo Tô subindo Eu vou empurrar esse trem Empurrar esse trem Força Meu Deus eu subi Você subiu? Eu subi com a força de 15 homens Subi 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 também Subi Subi Mike Eu duvido que você fica na melhoradinha aqui pra testar O poder da natureza A gente só me dançando aqui Eu opero de saco Cai com o raio Cai em mim Raio Se você é bom Cai em mim Cai em mim Cai em mim Cai Quero ver então Cai Cai Fica aqui em cima Cai raio Cai se é bom Eu tô tendo um braço Mas eu só vou perder o braço Meu Deus Nossa eu quero um monte de raio Esse raio não cai em cima de mim Nem pedindo Ai Nossa Esse foi perto Sou bom Sou bom Vou ficar do seu lado aqui também Que o raio não vai cair em mim Cai raio Eu vou ficar em cima de vocês Ganhamos Ganhamos Primeira vez Segunda Sei lá Começou então Dois desastres A gente vai subir aonde Mike Já que você é o cara Vamos entrar no trailer Ah tem uma torre Tem uma torre gigante ali Qual o trailer Esse trailer aqui você tem certeza Mons? Cama aqui Vou deitar aqui Vamos deitar aqui não Vambora vai aqui Não dá pra deitar não Se pudesse Se pudesse deitar na cama Você ia ficar Quer saber Eu quero que esses da Se venham Vou ficar bem aqui Acerta na cadeira Ali acerta Apreciei a vista Vamos ficar aqui Vamos ver o que vai acontecer Dá um pulinho Dá um pulinho Dá um pulinho na cadeira Vambora vai aqui Vambora Sobe nessa torre Mike Sobe 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 Eu me odio subir Ai meu Deus Ai eu quero MEU DEUS O que que aconteceu aqui Caiu pei Que falta Senta no banco Senta no banco Senta no banco Aparecia que nem o Titanic Meu Deus O banco já era O banco já era Irremoto Ai meu Deus Sobe na puta Eu tô tentando subir Eita que 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 Meu Deus O lookão entrou na opção Ai meu Deus Que que aconteceu Entra o trailer, mas que tá nesse trailer ai? Entra no trailer Tô aqui Tô sentando no barco Tô sentando no barco Vai nesse trailer, o trailer vai cair Não vai não, não vai não, confira nesse trailer Tô sentado aqui apreciando a vista Entra ai, Peg Oh, tá voando O trailer é seguro, falei desde o inicio galera Tô voando Eu tô chorando Vem irmão, cadê o Batista Eu morri, eu morri Ah não, porque eu cheguei, segura Eu não sei gosta de pé em costa Fica aqui, eu não sei não Meu Deus Meu Deus Ai, o trailer vai cair Ai, vai cair, o trailer vai cair O trailer vai cair O trailer vai cair Tem homem indo lá pro vulcão Meu Deus Eu acabei de você Mike Tô vulquês no chão estirado no chão Meu Deus Vulquês Mike, vamos salvar vulquês Vulquês, vou te salvar Da mão Acho que eu... Meu Deus Olha os pedronos do vulcão voando Cuidado, cuidado Entra no trailer, pega aqui, entra no trailer Entra no banheiro Ganhamos Uuuu Aí que tá galera, tem que ser bom Ai 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 Tchau Tchau Tchau